Na manhã de hoje foi realizada mais uma edição do projeto Música Calucraque. Os alunos da Escola Sinodal da Paz de Novo Hamburgo participaram da palestra Drogas, Saúde e Físico-Mental com a professora de Psicologia da FEVALI, Maria Lúcia Machado. O projeto Música Calucraque, desenvolvido pelo Grêmio Estudantil da Escola de Aplicação da FEVALI, é destinado aos alunos do ensino médio e visa conscientizar os jovens sobre os malefícios das drogas.